Olá, alegria de nós estarmos juntos. Quero saudar a cada um de vocês, filhos e filhas. Sou o Padre Wallace, paroco da Paróquia Santo Antônio e agradeço imensamente o convite de partilharmos um pouco esse momento de palavra, de espiritualidade e foi-me dado o pedido de falar sobre a vida de oração. Então, mais uma vez, eu saluto a cada um de vocês e peço, acima de tudo, que esse momento possa estar no coração de entrar, e entrar no coração de cada um de vocês. E quero iniciar com a Palavra de Deus, Mateus, capítulo 6, versículo 5, que diz assim para todos nós. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Essa palavra de Deus, então, filhos, fala da recompensa do Senhor que nós vamos ter, se a nossa oração for uma oração simples, oculta, disciplinada e tantas outras questões para a nossa vida que eu quero partilhar com vocês. Uma vida de oração, a Palavra já nos fala, né? Entra no seu quarto. Eu vou colocar para vocês alguns passos de uma vida de oração. O primeiro passo é um lugar, né? Nós temos que entender que o primeiro passo para uma vida de oração é preciso ter um local, e posso dizer assim, um cantinho que nós possamos escolher, né? Como as nossas refeições, ela tem o local certo, a mesa, né? A oração também precisa ter o seu local certo, o seu local escolhido. O primeiro passo para uma vida de oração é ter um local. E uma das coisas que eu gostaria muito de já colocar no coração de vocês, filhos, como é bom criar esse local, um local de devoção, de piedade. Às vezes, nas nossas casas, nós nos preocupamos tanto com os enfeites no nosso quarto. Quem sabe a sua primeira preocupação é a sua TV que você tem que ter, os seus jogos interativos que você gosta. E quem sabe você não se preocupa muito de ter um local que seria um oratório. Eu queria tanto colocar isso no coração de vocês, sabe, jovens? Como que a gente precisa ter um local de oração, um oratório? Você deve ter suas imagens, ou melhor, seus santos de devoção. Será que você já tem a imagem dele? Você sabe a história dele? Você tem sua piedade de chegar ao encontro dele? Tem um local reservado para ele? A vida de oração, filho, nos convida a nos preparar. E a preparação primeiro é do local onde nós vamos rezar. Então, eu deixo no coração de vocês, prepara o local, tenha a sua casa, um oratório. É tão bonito isso. O local onde você vai ali, acende a sua vela, você se coloca diante daquele santo que intercede, também se coloca na presença do Senhor. Isso é muito especial. O primeiro passo para uma vida de oração é buscar o local, o seu cantinho de oração. O segundo passo, filhos, é a disciplina. E esse é um passo muito importante. Nós precisamos ter disciplina, porque uma disciplina, ou melhor, sem a disciplina, não há vida de santidade. Como que é importante nós termos uma disciplina na nossa vida de oração? No momento que nós nos colocamos na presença do Senhor, ter o horário, ter o tempo. A gente percebe hoje que as pessoas são cheias de vontades, né? E é tão triste quando a gente vê que as pessoas até mesmo perderam a vontade de rezar. Mas por que perderam a vontade de rezar? Por que perderam a disciplina? E as pessoas, nas suas vontades pessoais, né? Nós, podemos dizer assim, é colocado até na nossa mente isso, né? Não, se eu não estou com vontade, eu não vou rezar. É melhor rezar um terço, né? Com vontade ou um terço sem vontade? Filhos, isso é valela. Sabe por quê? Porque o diabo gosta de falar isso com vocês. Quando você não tiver vontade de rezar um terço, aí que você tem que se esforçar para rezar. Não se espera as suas vontades. Porque as nossas vontades, elas são muito miseráveis. Elas são muito pequenas. As nossas vontades, filhos, são muito medíocres. A vontade de Deus, não. Então, o segundo passo para a nossa vida é ter disciplina. Se esse é o tempo de Deus na sua vida, você vai se colocar no tempo dEle. Você vai se entregar no tempo dEle. Você vai se colocar verdadeiramente para estar ali naquele ponto de oração para com Ele. Não perca a disciplina, tá bom? Terceiro passo para uma vida de oração é, claro, iniciar ela. Como que você inicia a sua vida de oração? Você primeiro precisa pedir o Pai Nosso, pedir a Nossa Senhora, a Ave Maria, que possa estar com você. A gente tem que pedir o Espírito Santo. Uma vida de oração, ela começa assim, com o Pai Nosso, com a Ave Maria, com o Espírito Santo. Pedindo para nos dar força para esse momento que nós vamos estar diante do Senhor. E é muito bom nisso, entendeu? Porque a oração do Pai Nosso, Ele nos convida a perdoar aqueles que nós estamos errados com eles e tantas outras situações que nós vamos deixando acontecer na nossa vida. Então, terceiro passo, para iniciar uma oração, é preciso começar com as orações que nós já conhecemos, que temos piedade. E aí nós vamos para o quarto passo. O quarto passo para uma vida de oração é iniciar uma oração em agradecimento. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela minha história, Senhor. Quantas maravilhas o Senhor faz. Quem eu sou, Senhor? Como que Tu és um Deus grande. Sabe, filhos, todo dia, quando eu me levanto, eu falo para o Senhor, né? Aonde estaria eu se não fosse o Seu amor? Você já parava para pensar nisso? Onde você estaria nesse momento se não fosse o amor de Deus? O que você estaria fazendo da sua vida, nesse momento, se não fosse um Deus que estivesse junto com você, caminhando com você, te sustentando, te dando força, te dando coragem? Aonde você estaria? Então, é muito bom nós iniciarmos uma oração quando a gente coloca o Pai Nosso, a Ave Maria, pede ao Espírito Santo, mas também a gente começa a louvar. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço. Eu te entrego a minha vida, Senhor. Eu me coloco na Sua presença, porque eu sei que Tu és um Deus forte. Tu és um príncipe da paz. Por isso, eu quero te louvar. Senhor, que às vezes nós queremos iniciar uma vida de oração começando logo a pedir. Senhor, eu peço isso, eu peço aquilo, eu preciso disso, eu preciso do meu Deus. Conta em maturidade. Até porque, filhos, eu sempre falo muito isso. Se você tiver uma maturidade de fé, você vai compreender que você tem muito mais a agradecer do que pedir. Olha para a sua vida. Veja o quanto você precisa agradecer. E guarda isso no seu coração. Você tem muito mais a agradecer do que a pedir. Por isso que nós nos louvamos. Nós louvamos ao Senhor para iniciar um momento de oração. Nós nos louvamos, agradecemos. Sabemos que nós temos esse Deus que tem uma misericórdia infinita. e confirmamos, Jesus, eu confio em vós. E rezamos, meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo. Mas, te peço, Senhor, aumenta a minha fé. Isso é muito importante para todos nós. E aí nós vamos mais para um passo. Nosso quinto passo, entregamos ao Senhor nosso coração. Porque, se louvamos, nós temos que ter uma entrega total. Aquilo que tenho, Senhor, e aquilo que sou, eu coloco em tuas mãos, Senhor. E o que é entregar o coração, filhos? Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós queremos dizer, Jesus, converte o meu coração. Muda, renova, restaura. Me faz, Senhor, uma nova pessoa. Então, essa parte, essa quinta parte da oração, a gente pede perdão. Uma oração, ela tem que ter o piso de perdão. Sabe por quê, filhos? Porque nós somos pequenos, nós somos miseráveis. E nós temos que aprender perdão, aprender a pedir perdão. Aprender, filhos, a ter um coração arrependido. Tem algo que me toca muito hoje, de uma forma não positiva, a humanidade. A humanidade está orgulhosa demais, individualista demais, dona da verdade demais. E a gente perdeu o caminho do caminho do arrependimento. Às vezes, eu ouço as pessoas falarem comigo, né, padre? Eu fiz isso, mas não me arrependo do que eu fiz. Eu viro para ela, mas não foi errado? Foi. E por que você não se arrepende? Não sei. Sabe por que a gente não se arrepende? Porque nós ficamos orgulhosos. E isso nós não podemos deixar acontecer. Quando você faz algo na sua vida que você vê que está errado, que não faz parte do segmento do Senhor, você tem que ter um coração verdadeiramente arrependido. Um coração arrependido. Então, a gente inicia, ou melhor, a gente dá mais um passo na vida de oração quando a gente pede perdão. Perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pela minha pequenez. Toque em mim, Jesus, e me dá um novo coração. Ensina-me, Senhor, os passos da conversão. E assim nós vamos para o sexto passo de uma vida de oração, que é a prece. O que é a prece? É o pedir. Aí sim, Senhor, hoje eu vim ao teu encontro, porque eu preciso. Eu quero, Senhor, que a sua vontade aconteça sobre isso na minha vida. Filhos, entendam uma coisa. Deus não nos dá aquilo que nós queremos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Ok? Sabe por quê? Porque se eu disser para você agora, faz essa dinâmica. O que você quer? E, nossa, Mãe, nós vamos longe. Somos capazes até de pedir até ao Senhor uma televisão. Ah, tanta coisa a gente quer. Mas será que aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso? Vocês sabem que, às vezes, a gente tem que olhar para a nossa vida porque tem coisas que nós insistimos em pedir e, quem sabe, elas não estão acontecendo. É porque, quem sabe, não é aquilo que Nosso Senhor quer de nós. Então, Deus não nos dá aquilo que nós queremos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Eu volto à mesma dinâmica. O que você quer é diferente do que você precisa? Será que aquilo que você quer é aquilo que você precisa? Então, uma oração, uma prece é se colocar diante do Senhor daquilo que você precisa. Senhor, eu preciso disso. Tem hora na nossa vida, sabe, filhos? Nós não precisamos de coisas. Precisamos de paz. Nós precisamos da felicidade. Nós precisamos que o Senhor faça o nosso coração ser paciente. Faça que a nossa vida possa haver um silêncio. É isso que, quem sabe, nós estamos precisando. Que, às vezes, nós ficamos nos trocando com Deus com coisas tão pequenas, banais. Nós precisamos de algo que seja mais simples. Até porque, filhos, Deus é muito simples. Quando um coração lhe perde a simplicidade, ele vai perdendo o lugar de Deus. Deus é simples. Então, que as nossas preces, que os nossos pedidos sejam simples. Deus sabe muito bem aquilo que está no seu coração e te conhece muito bem. Faça dos seus pedidos uns pedidos simples. E o mais, ele fará. Se somos fiéis no pouco, ele nos dá cada vez o mais. E o último passo é ouvir. Uma oração também é feita de uma audição. Porque nós falamos, 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 voltamos, né? Ali a gente vai pedir, a gente vai rezar o Pai Nosso, a gente vai agradecer, a gente vai pedir perdão, a gente vai fazer as nossas preces. E Deus quer falar conosco também. E uma oração é feita desse diálogo. E onde está o diálogo? É quando, na sua vida de oração, você tem ao lado a Palavra de Deus. É preciso você abrir a Palavra, porque Deus quer falar com você pela Palavra. E como que é importante isso? É pela Palavra que nós temos o ouvir, o diálogo, a voz de Deus que vem em nosso coração. Em certo momento da minha vida, eu tinha muita dificuldade de fazer a vida de oração, sabia? Já passei por isso. E isso acontece. Sabe quando a gente passa pelos desertos? Quantas vezes passamos pelos desertos da vida, né? E o deserto nos esfria. Quantas vezes me esfriou uma vida de oração? Porque o primeiro ponto do deserto é tocar naquilo que nós mais necessitamos, que a gente fica sem vontade de fazer. E há muito tempo eu aprendi com a Palavra, rezar e ouvir a voz de Deus. Eu falo isso para vocês como um exercício dinâmico, né? Toda manhã, logo no início do meu dia, no meu levantar, eu ponho a Palavra, eu abro. De costume eu tenho feito uma caminhada pelo livro de Salmos. Também a Palavra não pode ser algo mágico, né? Eu vou abrir. O que Deus quer falar comigo? Tem gente que faz com a Bíblia isso, né? Abre. Ah, vamos ver o que Jesus quer falar comigo hoje. Eu abro em qualquer lugar. Eu já não gosto de ler. Fecha de novo. Vamos ver a abrir outra. Não. A Bíblia não é nenhuma magia, mas sim é o diálogo de Deus conosco. Então, eu busquei o livro de Salmos e sugiro a vocês, quando for ler a Palavra, começa sempre pelos Salmos. E a partir do Salmo número 1, eu fui lendo, lendo, lendo todo o Salmo. Eu queria ler 3, 4 versículos. Gravava ou anotava o que é mais importante e levava para o meu dia de oração até hoje. Eu faço isso. Eu ainda estou no livro de Salmos. São quase 10 anos que eu ouvi essa oração. Ainda estou no livro de Salmos. Leio um pedaço. Contínuo, né? Onde eu parei, eu continuo. Às vezes, não é o capítulo todo. É metade de um capítulo. Menos da metade da metade de um capítulo. Mas, ali, eu gravo, guardo no meu coração aquele Salmo daquele dia e faço da minha vida uma vida de oração. O que quer dizer isso? É silenciar e ouvir a Palavra de Deus e falar com Deus. Então, filhos e filhas, uma vida de oração tem que ser uma vida de exercício. Até porque, quando não exercitamos, nós, infelizmente, diminuímos a nossa fé. É preciso exercitar. A vida de oração tem que ser diária. Todos os dias eu tenho que estar com o Senhor, falar com o Senhor, guardar meu tempo para Deus. Isso é necessário. Como temos o alimento da comida para a nossa vida, nós temos o alimento espiritual, que é a vida de oração. Então, eu peço a vocês isso. Tenha uma vida de oração verdadeiramente disciplinada. Como volto a falar, se não há disciplina, não há santidade. Uma vida de oração a cada dia, se colocando na presença do Senhor. Faça da sua casa, ou de um local, o seu local de oração. Volto a falar, tenha disciplina. Se coloca sempre na presença de Deus, porque Ele tem algo muito para falar conosco. Que possamos, então, filhos e filhas, viver verdadeiramente e intensamente uma vida de oração. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, pelo convite. Deus abençoe a todos vocês, para que a nossa vida de oração seja um encontro nosso com o coração do Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Fique na paz do Senhor. Santa Teresinha, interceda por todos vocês. Grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a todos.